Riquel Fala galera Já curta o vídeo para não esquecer Se inscreva no canal E marque o sininho para receber as notificações Fala aí rapaziada Finalizando aí o dia da parte elétrica Né Eu tô chato porque Eu tô fazendo todo dia um vídeo pra vocês Então aqui eu já não tenho mais o que mostrar pra vocês A traseira tá toda pronta Já tá com a ré, lanterna, freio, pisca Tudo funcionando Então essa parte daqui pra trás finalizada Né A gente ainda vai organizar todos os fios aqui Isso já é minha função Organizar todos esses fios aí Mas Tá tudo programado já pra deixar tudo organizado É Falta também fazer a ligação do motor, né Também certinho A gente só virou o motor pra ver se tava funcionando Mas agora vamos fazer tudo Ligar a caixinha de ignição Né Fazer a ligação toda certinha E o que que a gente fez hoje? Hoje a gente botou Tá O comando Do lado direito É Vou até ligar pra vocês verem Tá Ah Aqui rapaziada Também ó Aqui no painel dele O que que eu fiz? Eu botei agora A luz do óleo E a luz do alternador Então Eu cortei lá, né Imprimi no meu irmão Né E cortei Então aqui tá embaixo o relevo As letras Tá Depois eu vou botar uma Dá uma tinta pra ficar Mais bacana o acabamento Mas eu fiz em acrílico Recortei o acrílico E botei Essa aqui é a luz do alternador E essa aqui é a luz do óleo Então aqui ó O comando de cara Já tá ligado Tá Os dois também, né Padrão Com LED Esse aqui vocês já viram funcionando Que Ele tem aqui Farol alto Alerta Seta A buzina já Já tá com buzina Buzina também Colocamos a buzina hoje E aqui Aqui ficou O farol Tá Que o farol agora Liga ele aqui Tava faltando isso Então aqui é farol Quer dizer Pera Que eu tirei a pera dali Né Rapaziada Eu tinha feito a pera Pra ligar aqui no pós-chave Mas Hoje eu resolvi mudar Então aqui só liga o pós-chave Aqui Primeiro estágio Aqui eu vou mostrar aí na frente Né Aqui Primeiro estágio Ele liga a pera Isso aqui é só perinha Rapaziada Não é o farol Então ele liga a pera A luz de placa E a parte lá atrás Mais um toque Farol E do lado de cá Ele joga o farol alto Então O farol Aqui O relampejo E do lado de cá No botão de cima Eu ligo O super LED Da frente Esses super LED aí São dez super LED Tá Que eu coloquei ele Nessa posição Que foi estrategicamente Pra poder iluminar A frente aqui Perto da roda dianteira Então Ele faz uma iluminação Aqui no chão Tá Eles estão apontados Pro chão Iluminando toda essa parte Que parece que não são fortes Mas Deixa eu Eu tirar a luz aqui Pra gente ver Como fica Esse Esse super LED aí Eles tem uma Claridade boa É muito É muito Claridade Porque Aqui Acaba A frente Então O super LED Né Como são dez Ele deve ser feito aqui A gente vai filmar agora Daqui de trás Pra vocês verem O triciclo Ainda vai abaixar a frente Tá Tá com a frente alta Mas vocês verem Que essa iluminação aqui É só do super LED Tá Então Ele fica Iluminando O chão Aí eu vou Acender o farol Pra vocês verem A diferença Com o farol aceso Tá Farol aceso Aqui com alto Só que Eu vou mudar Essa luz aqui Eu vou botar Uma super Branca H4 Tá Então ó Sem o LED E sim o farol Aqui só uma pera Super LED Vigado Tá vendo que ele tá fazendo Clareando O chão Né Então a minha ideia Com o super LED Foi essa E o super LED Também Eu botei um relopejo Nele Então se eu quiser Eu posso piscar Ele aqui também Aqui seria Onde era a ignição Do triciclo Então eu tirei a ignição Eu tirei a ignição Daqui Porque a ignição Tá no botão Start Então aqui onde seria A ignição Eu faço O relampejo Dos faróis Super LED Aí no próximo passo Agora É ligar Os faróis laterais Vamos fazer A ligação Dos faróis Laterais E Fazer toda A ligação Do painel O painel É a última coisa Que a gente vai ligar E finalizando E finalizando aí Toda Toda parte do motor Acredito aí Que Mais dois dias Essa elétrica aí Tá finalizada Triciclo redondo Já tá com Com freio Já tá engatado Aqui Já tá com a ré Funcionando Falta menos Do que faltava Rapaziada Amanhã E daquelas pinturas Que eu falei Com vocês Então é isso aí Rapaziada Por hoje Foi isso aí Não tem muita coisa Pra mostrar Mas O grande detalhe Hoje Foi o detalhe aí Da luz Do óleo E do alternador Então eu botei Ela estrategicamente Aí Por quê Dá pra vocês Ver Isso aqui É uma Lampadazinha Industrial Tá Que ela era Eu comprei ela Sendo 220 volts Aí eu arranquei A lâmpada Daí de dentro Comprei uma Lampadazinha 12 volts E Fiz a Soldagem Do fio Instalação E usei só A carcaça Pra ter esse Acabamento bacana E No acrílico Aí dando Um detalhe especial E vamos De detalhe aí Rapaziada E lembrando A vocês Que o grande Detalhe dele Vai ser A iluminação LED Que vai ser Uma coisa Assim Cara Totalmente Diferente De tudo Que vocês Já viram aí Tá programado Pra entrar aí Também Valeu Rapaziada Um abraço Vamos que vamos E até a próxima Fase aí Do Triciclo Mistério Valeu E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.